Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo. Então se você conseguir deixar o like em menos de 3 segundos, você vai se tornar um Tihra e você também vai se tornar um membro da Katsuki. Então deixa o seu like e agora olhem pro meu Sharingan, galerinha. Olhem pro meu Sharingan. Vocês sabem que eu sou filho do Itachi e quando eu contar até 3, vocês vão cair num Genjutsu muito poderoso. E vocês vão ter que deixar o like e comentar, o filho do Itachi me deixou no Genjutsu. Então vamos lá, 3, 2, 1 e Genjutsu. Quem conseguiu? Agora fiquei com um vídeo que tá muito legal. Meu pai, todas as vezes, todas as vezes que ele meio me vê, ele traz a mesma lembrança sempre. Toda vez o mesmo cachorrinho. Ele já vem em casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes só. Eu não aguento mais ficar sozinho. Eu não posso nem passar por aquela porta. Chega, chega. A partir de hoje eu vou perguntar pro meu pai. Por que que ele faz essas coisas comigo? Por que? Eu vou esperar ele chegar. Eu vou esperar ele chegar. Quando ele chegar, ele vai se ver comigo. Eu sei que ele vai vir hoje. Eu sei, eu sei, eu sei. Pera, cadê? Sabia, sabia que ele ia vir. Sabia, sabia que ele ia vir. Pera. Toma isso! É sério isso? É... Isso... Isso não te machucou? Por que você fez isso? Por que você só vem em casa quando é meu aniversário. E olha isso daqui, você só traz a mesma lembrancinha sempre. Eu tenho que fazer isso, garoto. Tem que fazer... Hoje não passa de hoje. Por que que você me mantém escondido aqui? Por que que você nunca me mostra pra ninguém? Pode ser um perigo pra você. Um perigo pra mim? O mundo afora é o mundo shinobi. Você conhece muito bem as histórias. É... Mas o principal fato de você ficar aqui... É porque eu escondo um grande mistério do passado. Um grande mistério do passado? Você não sabe. Mas existia um clã que era nosso. Não seu, porque você não conhece, pois você nasceu depois disso. Mas eu faço parte do clã porque eu sou seu filho também. Sim, mas você não entende o que que é. Então é por isso... Tá, tá, continua, continua. Há muito tempo. Eu tive uma missão. Uma missão? Eu tive que destruir todo o meu clã. O quê? O nosso clã. Pera, você destruiu a minha... A minha... E a única pessoa que sobreviveu foi eu e o seu tio. O seu tio Sasuke. Então você acabou... Mas era por uma causa. Você derrotou até a minha... Calma. Até a minha... MÃE! Como você pode fazer isso? Calma. Calma. Como você pode fazer isso? O quê? Eu derrotei o meu pai. Eu derrotei o meu pai tão simples assim? Então agora eu... Eu acabei de te ver sendo derrotado. Você acha mesmo que eu vou deixar você me destruir? Pera, você não acabou de ter derrotado? Isso era um genjutsu. Ah... Um genjutsu? Sim. Muito poderoso. Ah... Então se você te colocou em um genjutsu... Quer dizer que eu também posso te colocar em seu filho? Então eu posso te colocar em um genjutsu! Que genjutsu vai querer botar em mim? Ah, eu não consigo. Eu não consigo. Eu tenho olhos muito poderosos, garoto. Tipo esse que eu acabei de despertar? O quê? Tipo esse? O Sharingan? Não. Não. Não venha aqui fora, não! E não! Quanto tempo... Eu não vejo a luz do dia. Quanto tempo... NÃO! O que você tá ficando tão irritado? Agora... Tudo pode mudar. Por que tudo pode mudar? As pessoas vão sentir o seu chakra. Ah... Mas as pessoas sempre sentiram. E elas sempre vão sentir. Ah... Eu preciso ir embora. Eu preciso... Essa parede aqui era protegida para ninguém conseguir sentir o seu chakra. O seu chakra é poderoso demais. Eu contenho, porque você é meu filho ainda. Ah... Então quer dizer que por isso... Que você sempre me escondeu aqui? Por isso que eu nunca tive... Eu queria protegendo você! Queria me proteger. Mas você sabe o que é ficar trancado aqui dentro? Eu sei o que é... Estourir a prova para a família para salvar alguém. Eu vou embora. Eu não quero mais conversar com você. O quê? Eu vou embora. Eu protegi você por tantos anos e você agradeceu assim? Mas... Ah... Eu vou ficar, mas com uma condição. O quê? Que você me deixe ajudar nos seus planos. Eu não quero ficar trancado ali dentro mais. Ajudar meus planos? É. E vai ter que ser assim mesmo. Pois... Você... Agora está descoberto pelas outras pessoas. E elas podem vir atrás de você. Tá. Tudo bem. Então você vai seguir tudo o que eu falar, hein? Tudo bem. Tudo bem. O que foi? O que é isso? O que foi? Fica por aí. O que foi? Fica por aí. Tá bom. O que? Você aqui? O que você está fazendo? Finalmente eu vou me vingar de você, irmão. Né? O que? Não! Sai daqui! O que? O que? Quem é este? Quem é este, papai? Quem é este? Sasuke. Sasuke, você é forte demais. Papai! Papai! Você não vai aguentar nada. Itachi, eu não vou deixar você aqui, pois você feriu o clã inteiro. Papai... Aaaaaah! Papai! Papai! Filho, 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 fuja, fuja antes que seja tarde! Papai! Agora é você, garoto. Você derrotou o meu pai! Eu tenho uma missão pra você. Derrotei... Como? Eu derrotei ele! O que? Garoto, você acha mesmo que vai me derrotar? Você derrotou o meu pai! Eu vou acabar com você! Ele é furioso! Eu vou acabar com você! Ai, como eu vou te mexer antes de ter um longe! Calma! Eu preciso... Eu preciso ser mais esperto agora. O meu pai sempre falava que todos juntos têm o seu ponto fraco. Calma, cadê ele? Ali. Ali. Eu vou ativar uma coisa. Quero ver se você consegue me deter com isso! Sharingan! Atrás de você. Pera. Os seus olhos... Sim... São igual o meu! Como? Como isso? Eu era irmão do seu pai. Pera. Você... Eu sou Sasuke, o Tira. Pera. Você é meu tio? E eu consegui me vingar... Do meu povo! Você não sabe de nada. O meu pai me contou porque ele derrotou o nosso clã. Ah, ele contou, é? Ele contou. Ele teve que fazer isso. Ai. Não. Nunca ninguém tem que fazer. É claro que teve. Ele fez pra proteger. Ai. Protegeu o quê? Proteger você. Não. 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 Não fala isso. É verdade. Ele não derrotou o clã porque ele quis. O Juti... Ai. Pera. Os seus olhos. Esses olhos eram do meu pai. Ele te deu o Sharingan dele. Pera. Você tem uma Genkyo Sharingan agora. Tá vendo aqui? Eu vou colocar em mim. Não. Não faça isso. Não faça isso. Esses olhos eram do meu pai. Eu tenho uma coisa nova pra te mostrar. O quê? Sai daí. O quê? Suzano? Suzano. Eu vou derrotar vocês. Custa o que custa. Esse Suzano é poderoso. Ele é poderoso. Mas eu vou derrotar vocês. Você não vai me derrotar. Eu vou derrotar sim. Graças ao manguequinho do meu irmão. Eu consigo fazer uma coisa que ele sabia fazer. O quê? Amaterasu. Não. Você não sabe fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. Eu vou conseguir. Amaterasu. Você está destruindo toda a base, Uchiha. Eu acho que eu me importo disso. Desde que eu possa acabar com a minha vingança. Eu vou ter que acabar com ele. Eu vou ter que... Agora eu vou... Agora eu vou ter que... A desabilitar você. Como assim? Genjutsu. Ah! O que você está fazendo comigo? O que... Me desculpa, garoto. Por que você está me paralisando? Me solta! Me solta! Me solta! Eu espero que isso fique só... Aqui, entende? Isso acaba aqui agora. Eu vou acabar com você. Você o quê? Eu vou acabar com você. Aaauauauau! Aaauauau! Soco de Chakra! Aaauaau!